EPISODO Começando mais um vídeo com vocês E olha como é que a gente já começa lá Os caras tomando em quadrazinha ali De boa Mano, esses caras aqui do morro Do outro morro tem que dar um jeito, fio Que senão A cidade já é dos caras, já, fio Da polícia, mano Aí é foda, se esses caras não faziam alguma coisa, já era, fio Eu ia tentar fazer, mas aparentemente eles estão gostando disso, né, mano? Então deixa quieto, meu velho. Eu ia tentar. Eu não sou o Hulk, mano. Vou deixar a minha moto aqui rapidão, vamos ver. Deixa eu ver se tem alguém por aqui. Eu já deixo o like, já começando o vídeo, como você. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, se você não é membro ainda. Tem um botão azul aí, se você puder ajudar, é nóis. Mas se inscreve no canal, mano. E deixa o like no início do vídeo, mano. Só deixa o like e é foda, tio. Deixa eu ver se tem alguém por aqui, mano. Não tem ninguém aqui, mano. Tá um deserto, um breu, tio. Deixa eu tirar essa porra aqui. Deixa eu tirar esse capacete aqui, acho que eu vou tomar bala também, né? Cara, eu tô com um plano melhor, tá ligado? Em vez de gastar muito dinheiro, tô começando a pensar em fazer fake news, mano. Fake news pra dar treta entre eles, tá ligado? Porque aí os cara desce e mete bala nos cara na rua, mano. Já comecei com uma. Eu vou botar na tela pra vocês aí, ó. A reportagem que eu fiz aquela vez, saiu. Já comecei, fiz uma fake news. Eu tô pensando em espalhar, tá ligado? Espalhar e ver se dá uma treta entre eles aí, mano. Porque desse jeito aqui a gente não consegue fazer os negócios não, velho. É impossível. Eu fiquei parado ali na cidade. Mano, passou uns 15 carros pra lá e pra cá, mano. Dos 15, 13 era a polícia, velho. Vou nem passar por ali, mano. Então os caras vão querer me parar, velho. 13 era a polícia, mano. Não tem como, velho. É pra lá e pra cá a polícia. Então não tem como os caras venderem as paradas. Nem nós, velho. Nem idioto fazer isso, né? Então, mano, é aquele plano que a gente marcou com o cara. Agora só que eu vim aqui e não tem ninguém. Aí a gente depende dos caras, né, velho. Fazer o quê, né? Ó, já tem um cara aqui. Não sei quem para aqui. Ó lá, mais uma polícia lá na frente. Só vê como é mais a polícia, mano. Aí você vê uma moto, aí você acha que ele tá bem. Tem 30 carros atrás dele. Quando ele se tocar, mano, ele faz alguma coisa. Vambora. Ó, os caras foram liberados. Ó, bop. Tem bop aqui agora. Motinha ali, de boa. Só tão olhando, eles só tão olhando. Tem uma moto aqui, outra aqui e eles ali. Eles tão pensando. Só tem polícia aí. Pois é. Pois é, pois é. É foda, mano. Tem que ficar toda hora parando o sinal. Tô ligado, mano. A polícia tava lá e pra cá, toda hora. Agora tem que ter bop. É, tô ligado. Tô fazendo treinamento aqui, velho. Aparentemente, em Rio de Janeiro, eles não estão dando conta, mano. Mas é pra cá. Aí, vamos parar nós dois, quer ver? Será? Peraí, não. Será? Mas eles podem voltar. Eu acho que eles podem voltar, mano. Fica olhando aí. Ó, passou outra polícia. Mano, só tem polícia, cara. Que porra é essa, velho? Servidor virou polícia agora, mano? Eles tão gravando polícia 24 horas, eu acho, mano. É, pois é. Ainda bem que a cidade tá protegida, né? Eita porra! Passou aqui. Nem vai atrás. Não tem como pegar, né? A Ferrari. É, mano. É complicado fazer aqui as paradas agora, mano. Só tem polícia no local, tio. Olha esse cara aqui. Vai tomar parte de polícia daqui a pouco isso aqui, mano. Mano, não é por nada não. Os caras vão te parar, vocês ficaram com essa porra aí, filho. Com o quê? O cara aqui, paradão aqui, ó. Ah, tá. Fica parecendo um guerrilheiro, mano. Olha isso. O cara tá pegando um pitbull, velho. Ixi, 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 ixi. Ixi, encostou lá. Aquela Ferrari que tava rápida. E agora? O cara desceu. Ah, é aquela mina, vai. O jornalista, velho. Rapaz, cuidado com essa roupa aí, velho. A roupa aqui é de bonito, pô. Bacana. É, mas que a polícia vai te parar, mano. Isso aí. Ah, normal, né? Preconceito com os lobisomem, mano. Pode nem ser lobisomem, mas... Aí é foda, né, mano? Vai lá ver se eles vão gostar de você. Não, tá doido, mano. Isso é só preconceituoso, né, mano? Ver lobisomem na rua e falar assim... Sem lobisomem. Pode crer, mano. Doideira, velho. Você é da polícia? Saudão, mano. Você tá com a bolsa da polícia aí? Achei da rua, né? Não, pode crer. Ah, rapaziada. Eu não tô querendo comprar um carro diferenciado aí, não, velho. Que carro? Que carro? Que carro? Que carro diferenciado aí, velho. É o único aí que ninguém viu ainda, velho. Mas aí eu tô entendo com o valor de boa, tá ligado? Que ninguém está no prejuízo, velho. É cara, Sky? Eu vou trazer o carro lá e vocês dão uma olhada, mano. Você vale a pena não. Tô usando um carro, mas tem que ser um carro bom. É, bom pra caralho. Fusquinha não. Fusquinha não. Fusquinha o caralho, cara. É um carro diferenciado, mano. É diferenciado, tá bom. Traz lá pra nós, velho. Calma aí, calma aí, calma aí, calma. Cuidado aí, lobisomem. Eu falei, a polícia vai te pegar, velho. Eu vou ver aqui, mano. Agora sim, velho. Eu vou vender aquele carro verde. Vai me dar prejuízo se eu ficar com essa porra aqui, mano. Só eu fiz ele pra levar pro evento, mano. Mano, tem alguma porra lá, velho. Ele vai me atrapalhar, mano. Ó, fica vendo, fica vendo. Aquela merda lá. Acho que ele vai tirar de lá, deixa eu ver. A polícia ali, mano. Não sei. Olha aquele cara lá, mano. Olha lá, bota lá. É sua? Não é nada, mano. Porra, não tem como tirar aquilo lá, não? Pois é, não tem tema, não tá saindo, não. Porra, se eu puxar o carro ali, vai dar ali. Deixa eu citar isso agora, vamos ver. Olha a merda que vai dar. Não, tem não. Safe, safe. Ele tirou o carro ali, mano. Passar o paninho aqui antes de levar pra lá, né, mano. Eu sou palhaço também, né, velho. Eita, porra. O cara passa arrastando o carro dos outros, mano. Olha a bola, olha a bola. Fechando os caras. Olha lá, olha lá, olha lá. Eles não podem ver alguém, mano. É que eles querem fazer alguma palhaçada, mano. Você é doido, velho. Ah, doido. Cara, não é que se dane, mano. Porra, tio. Você tá achando que é o quê, mano? Tudo no meu carro. Para onde? Para onde? Ô, amigão. Ô, cuidado aí, mano. Sai daí, calma aí. É o carro que você ia mostrar, né? Tá bem, tio, vai. Olha esse, mano. Não, perguntei. Não pode ter ninguém aqui que esses caras param, mano. Esse carro aí é bonito, velho. É, esse aí que eu falei que ia pegar pra você ver lá, mano. Ah, esse aí é bonito mesmo, eu interessei bastante. Mas se quiser, é seu, velho. Para mais alto, eu não tô ouvindo nada, mano. Aí, tio, eu tô de máscara aí, irmão. Pode tirar essa máscara aí, vai. Não, é, minha arma foi a cara, senhor. Ih, tá foda. É, é, tua cara é lobinho agora, é teu lobisomem agora. É, tira essa porra. Viu, eu falei, cara, eu falei, ô moço. Eu não sei de nada, mano. O que é, tio? Essa mochila aí. Eu já falei que ia dar um que ser, mano. Eu não sei, cara, lobisomem, mano. Não pode nem ser lobisomem, mano. É, pô. Eu não sei não, mano. Isso daqui é o... Ah, me deu só o meu carrinho aí, velho. Ô, filho. Oi. Esse aí é o carro diferenciado? É, tio, essa máscara. Deixa os caras falar. É plástica, mano. Ah, beleza. O que esse cara tá com essa máscara aí? Esse colete aí, esse codra, essa mochila aí. Ô, ô, o cara, mano. Ah, não, não. Ih, revelou quem é. Meu, 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 meu. Bota essa máscara de novo. Não, não, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Ô, tio, pega as tuas coisas e some daqui, cara. Mano, eu falei, levou 10 milhões? Paguei 1 milhão de nada. Turpelete? Bala, 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 bala. Tô circulando aí. Como assim? Tô nem apostou. Não, eu tô falando se tu levou 10 milhões do cara. Nada, ninguém apostou nada, não. Os caras falaram lá, pô. Não, claro que apostaram. Os caras falaram que deu o máximo 1.700.000 aqui no negócio. Não, tão dando caô em você. Tem uma luta lá que foi 6 milhões. Tão dando caô em você. Era 6 milhões. 6 milhões. Chutaram, olha lá o vidro do meu carro lá, toda amassada. Esse cabelo de cotonete é prova, ele me ajudou. Vou de cotonete, me ajudei, né, cotonete? Eu quero vender meu carro. Não, você me ajudou os caras a parar de bater no meu carro, velho. É, não me ajudou. Olha, meu carro todo quebrado na minha Ferrari ali agora. Tranquilo, eu acho que ele vai prosseguir ele. Tá vendo aí, mano? Eu vou ter que atrás lá, velho. Então, eles falaram que o máximo de aposto que tem foi o 1.700.000 lá. Esses caras aí, não. A gente vai ter visto só um cara que apostou 3. Processa eles, porque eu entendo... E eu tenho que ver se realmente ele apostou, que ele deve ter só falado. Não, eu vi lá, os caras falam, perdeu 5 milhões, velho. E tá, mas ele só falou, talvez apostou. Não, mas apostou sim, porque o organizador me falou que tá sendo tomado. Não, ele me falou também, mas depois que eu não fui receber eles falaram que era... Eu acho que é um roubo e eles fizeram isso só pra ter uma revuente do cara. Aí o cara já vai vir com colete, é, mano. O bagulho vai ser louco, velho. Vai ser lá que rolou já, já rolou. Eu não sei, eu tinha que ter a confirmação dos caras, vocês realmente pagaram. É, mas aí o cara vai ter uma moral, né, mano. Porque deram 3 adrenalina no cara. O cara já foi meio bobinho no fight, né. É complicado. Eu vou tentar ver esse carro aqui, depois eu vou ver se ele. Eu vou, boa sorte aí. Ah, esse carro de rico, hein, mano. Vai, vai, vai. E aí, vai pagar, vai pagar no carro, hein, mano. Que quanto, que quanto? Dá quanto? Ah, esse carro... Tá valendo em torno de um milhão e quinhentos aí, mas aí de rico, cara, pra você, mano. Eu vim pra vender 3 milhões ontem, 3 milhões. Essa daqui, velho, vai fazer baratinho, eu falei, mas 660 pau vai ser, velho. Vou chamar o carro. Caralho. 660 reais. 660 reais. 660 reais. 660 reais. 660 mil, filho. 660 reais. 660 reais. 660 reais. 660 reais. 660 mil, não tem como. Gastei quase isso pra tornar o carro. Tá blindado também? Ah, foi quase, não foi isso. Tá blindado contra todos, mano. Estava. É, era um cara aí, velho, 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 velho. Quantos por cento de blindagem? Dá pra testar aí, ó, a blindagem dela. Ah, se você quiser testar a blindagem o quê, mano? Tá metendo louco, cara? E aí, vai ou não vai, mano? O carro tá aí, velho. 60, mano. Boa. 60, mano. Senão eu vou ter prejuízo, velho. Tá ligado? Porra. Caraca. Ah, eu parco 35. Ah, quanto custa esse carro na concessionária? Sim. Vale 9 mil esse carro lá, velho. Não, você tá saindo no lucro, o colete. Tá saindo no lucro. Tô falando, pô. 60 mil é seu, mano. É, se a 9 mil lá na conta, você tá saindo no lucro, pô. Não, pô. Caraca, já ele colete aí, pô. E aí, vai ou não vai, mano? 60, não tem como baixar, não. Senão eu vou ter prejuízo, velho. Ô, pai. Oi. E a volta, hein. Eu vou ter uma bichada de relado. Eu vou guardar lá, que senão o sol vai estragar a pintura do carro, velho. Passa um pano. Esse cara dá uma escada, daqui a pouco eu pulo a espadinha. Olha esse cara aí. Aí, eu tenho uma gaiola que eu trocava pela gaiola. Tem uma gaiola? Por que você não tá rindo, velho? Que isso, velho? Sei lá, papai. Não perca, porra. Toma um chá aí. Ih, porra, é essa. Meu irmão, você é muito engraçado. Eu tenho uma gaiola. Quem deu droga pra essa mulher aqui, mano? Gaiola? É, tô fazendo droga. Que gaiola, mano? Tipo essa dali, ó. Tipo aquela laranja ali? Uhum. Pô, gaiola de passaria, eu quero, hein. Quanto que é essa gaiola aí, mano? É 100 mil, ela. Pode roubar carro aí, ó. 100, mano. Caralho. Acho que tá 120 na cons, mas eles rendem por até 100, eu acho. Um negócio assim. Entendi, entendi. O que é que você roubar aqui? Ah, esse que você sabe. Tá 60inho aquele carro ali. Você quer trocar, você tá falando? Trocar, palma, palma. É. Cadê? É, pode ser, mano. Traz lá, traz lá. Vou dar uma olhada lá. Vou trazer ali. Vou trazer ali, peraí. Ah, fazer o que, mano? Dá pra trocar, feio. Tem uma gaiola aí, bro. Acho que vale a pena trocar, pô. Tô ligado, tô ligado. Traz lá, olha passarinho que dá dinheiro. E aí, laranja ali, tá ligado? Tô vendo. Tem bloco ali, tá ligado? Ele é o preto, eu posso subir em qualquer lugar com aquele carro lá, né? É. Olha o cara ali tomando uma porrada da polícia. E aí, mano? É esse carro aí que você quer trocar? É isso daí. Isso daí pula muro, pula montanha, pula tudo. Nossa, tá bugando a textura do jogo, mano. Tem muito carro aqui. E aí, curtiu? Dá pra gente trocar, mano. Tá afimzão? Claro, pô. Faz a troca aí. Fica o carro, fica isso aí, mano. Chave pro chave, velho. Tranquilo, então. Beleza. Deixa eu ver só o seu documento ali dentro. Calma aí. E aí, velho. Eita, desculpa. Ah, tá ali em cima do banco. Tô vendo. Para de ficar atropelando aí, mano. Chegou mais de novo. Deixa eu ver aí, mano. Passa a chave pro cara aqui, mano. Passa a primeira chave do meu pro C. Aí, ó. Aqui, ó. Demorou. Passa aí, mano. Vou te passar agora o meu. Aí. Valeu, hein? Isso aqui é, mano. Tem que ter nenhuma... Regular nada não. Porque ele pode andar a qualquer lugar. Não, aquele ali pode... Pode andar até... Só não anda na água, né? Na água ele vai andar. Não, na água não. Não é uma baleia, essa porra. Eu tô testando o meu carro já, porra. Porra, aquele lá, velho. É um bicho. Encho, encho. Esse cara que não tá aqui, enchar meu carro aqui. É só aqui, ó. Aí, me dê esse carro aqui, mano. Safety do safety, ó. Eita, porra. Depois eu vou testar esse carro, mano. Só que tá muito ruim a textura aqui do jogo. Calma aí. Aí, aí. Tá vindo, ó. Oh, 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 oh. Não vi, não. Abro o carro, pai. Abro o carro, vai. Vou cuidar, a moça é muito bandida. Você que é bandido, ô, otário? Oh, aquele negócio que você falou é verdade? Não, chega aqui no canto, chega aqui no canto. Mano, eu juro pra você. O que os caras falaram foi que eles perderam 5 milhões e que apostaram 5 milhões. Mas aí apostou com quem? Isso que eu quero ser pra quem deram o dinheiro. Talvez não foi com eles. Foi com aquele cara, tá ligado? Que era aquele de azul lá que parecia um cara louco. Só que aí, eu fiquei até o final, né? E no final, o cara que lutou com você foi falar com o organizador e o organizador falou que na próxima semana ia fazer uma revanche. Só que nessa revanche, ele poderia vir com o colete. E aí você não levaria o dinheiro, entendeu? Como é que é? O cara ia vir com o colete? É, eu acho que sim, mano. Eu acho que vai rolar algum roubo aí nessa revanche, velho. Tá ligado? Por isso, eu acho bom você ir conversar com o organizador. Se ele meter alguma coisa, você processa, velho. Não, primeiro eu quero saber do dinheiro, mano. Se eu tiver o dinheiro... É, sim. Se eu tiver o dinheiro... Tipo assim, não importa se vai ter revanche ou não. Você ganhou a primeira luta, entendeu? Entendi, entendi. Não, eu tô aqui que fala primeiro com esses caras aí que perderam a luta, velho. Pra ver se eles realmente pagaram ou não o negócio. Mano, pelo... Eu fui embora com um dos que pagaram. Ele falou, eles estavam putos porque... De falar que perderam 5 milhões no total, velho. E você conhece esses caras? Tem como falar com eles agora? Eu sei que um é dono da concessionária. Mas ele fica meio pouco na cidade. E você conhece ninguém aí não que pode falar agora? Hum, não. Aquele cara tá roubando o meu carro? Só um minuto. Tá dançando em cima do carro, porra? E toma um soco, mano. Toma outro soco. Eita, porra! Pronto, mas é isso que eu falei, dá um processo, você tenta lá falar com o organizador, se ele fizer, se ele dá algum migué, você vai e vai por parte pro processo, tá ligado? Porque o cara tem que pagar, mesmo se vai ter relevância ou não, tá ligado? Eu conheço uma pessoa que conhece os caras lá, mano. Eu vou falar com ele. Então, fala com ele lá. Esse negócio tá estranho mesmo. Todo mundo falou que custou dinheirão e eu ganhei, porra. Ganhei 500 mil, velho. Sério? Ganhei 500. Não, esse daí tá errado, porra. Você tinha ganhado menos 3. Eles falaram que a casa ficou com 40%, esse cara com 500 mil também, acho. Mano, eu tô achando que os caras custam tanto dinheiro que os caras do evento roubou, mano, e ficou pra eles. É, vou ver isso aí. É, tem que ver sim. Pega um advogado bom, velho. Bom mesmo. Mas tinha um advogado lá que provavelmente tava junto com ele. Você tem que ver um advogado... Então, é isso que eu falei, por isso que eu tô falando. Isento aí. Se eu fosse você, eu tentava já fazer o contato com o juiz, que o juiz ia dar um jeito de arrumar um advogado que não tem nada a ver com esse negócio, tá ligado? Entendi, entendi. Toma muito cuidado, hein, que essa cidade é só marginal, ladrão, de tudo que é jeito. Até num evento conseguir ter roubo, sabe? Pode crer, saca. Eu tenho até o número do juiz aí. E aí, mano? Tá, rapaz, tá cheio de polícia aí, mano. Tá lá. Já tá lá do outro lado já, a peça lá. E não tem ninguém aí, tá ligado? Não dá pra gente fazer nada. Ó lá, já bateu na polícia, já cê vira pra direita e tem outro polícia. Ó, já tá outra polícia atrás. Né, mano? Sai, mano. De ver depois o que dá pra fazer, mano. Que não tem ninguém aí, velho. Tem ninguém? Tem ninguém. Fui lá no paró, tem ninguém. Eu tenho que resolver uma parada aí, que eu ganhei uma luta ontem, mano. Eu acho que os caras pegaram o meu dinheiro, mano. Os caras apostaram alta e eu não ganhei nada, quase nada, velho. Porque eu ganhei a luta, tá ligado? Ó, eu fiquei sabendo que deu uma briga lá, né? Deu, deu. O cara não aceitou lá, velho. Ele falou que puxaram a perna dele, velho. Deu empurrão no cara. Ele caiu lá de cima da parada e falou que puxaram a perna dele. Mano, era ringue não? Que tinha, pô? Era um palco, mano. Tipo... E aí eu dei um socão nele e caiu. Ah, ele meteu o miguel, falando que puxou a perna dele. Eu tenho que ver como é que eu vou fazer isso aí, né? Tenho que ver como é que eu vou fazer pegar o meu dinheiro, mano. Tá doido? Era dinheiro pra caralho, mano. Os caras falaram que era quase 10 milhões que eles apostaram. Caramba, mas ia tudo pra vocês, hein? Só eu e um cara apostou, mano. Só eu e um cara apostou. Leiteiro, leiteiro. Tá dando dinheiro, sim. Ia ser metade pra mim, metade pra ele, mano. Tipo, 5 palmas. Ó, tu me é moto aqui, ó. Tu me é moto, ó. Caralho. E eu ganhei 500 mil, mano. Tipo, tá errado isso aí, fi. Você ganhou só 500. Eu sou o mesmo humilde daqui, mano. Tô com a minha Akuma aqui cromada, filho. Eu sou o mesmo. Eu vou ver se eu consigo achar. Ah, tá certeza. Vou ver se eu consigo achar alguém por aí. Vou fazer essa porra. Pra não poder ver... Mas era pra ter alguém lá em cima lá, pô, agora não. Então, mó furar um chininho, né? Porra, esse cara é da polícia, cara, hein, mano? Deve ser, mano. É que a polícia parou ele e não dei nada com esse coletão. Um bicho de colete. Que contra. Caralho, bolete, 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 bolete. Capacetão aí. Caralho, bolete. É, o capacete eu vou poder prevenir aqui, pô. Pô, peguei 20 anos com uma muda e doido mesmo, mano. Mas aí é que tá, vai. Mete ele mesmo, fi. É isso aí mesmo, velho. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Caralho, isso aqui também tá com o coletão, o tamanho do coletão aqui. Tem que cobrar mesmo, é isso aí mesmo. O colete dele é mais como? Tem que deixar pra trás, não, tio. Eles estão doidas pra querer parar aqui, mano. Eles ficaram demorados umas 3 horas, fi. Eu fiquei parado aqui 3 minutos, mano. Eu vi 25 viaturas passando 3 minutos aqui, velho. É, eu tô 15 mil pra quem passar ali e dar um bicão na viatura, na porta ali, mano. 20 mil eu dou um soco, né? Eu tô fido, eu tô fido, mano. Eu tô 25, eu tava ouvindo. Acho que ele não ouviu, hein, mano. Nossa, mano. 3, olha lá, 3. Nossa, olha o cara lá ficar... 3 nego bulls que eu não pego. Os cara lá, acho que deu um soco, mano. Ah, ele ganhou, ele ganhou. Passaram o que ele entrava. Eu quero meus 25. Nossa, isso aí que acontece. O moleque foi lá e bateu, meu irmão. Ganhei, mano. O cara tá querendo botar a multa. Cara, ele vai dar a multa aí. Ele vai dar a multa aí, mano. Acho que você não dá a multa. Tá anotando, hein? Aqui pode, hein? Sei lá, tá anotando ali as paradas, as placas. Eu tô olhando pra placa, mano. Mas aqui pode parar, ó. Aqui pode parar, ó. Isso é nada errado, hein. Ó, mano, todo mundo tem S1000 nisso aqui, cara. Só eu que tenho a curva, meu irmão. Sim, não, hein. Tá anotando muito a placa. Tá do falso, não, tá? Minha placa chegou. A placa você não nota, não, irmão. A plaquinha vai ficar aqui de boa, mano. Vai deixar a placa. Calma aí, porra! A placa não vai anotar, mano. Tá pegando a placa, mano. Eu vi, mano. Não é que o cara meteu um bicão mesmo, mano? Não, tipo, deixa a paradinha ali, mano. Eita, porra! O cara dá uma bicuda ali na moto, velho. Vem dar a minha casa, mano. Deixa eu estar dando a minha casa. Se eu andar igual esse maluquinho aqui, ó. O policial tá afogado, mano. Eles tão querendo tomar conta até daqui, mano. Ok. Então. Tem que fazer protesto na rua, fechar essa rua aí, mano. Vão fechar tudo aqui hoje? 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 Vão fechar a rua aqui, ó. Agora fecha, mano. Abaixa a polícia. Abaixa a polícia. Abaixa a polícia. Os caras tão andando, parece que tá de Fórmula 1 nessa porra aí, mano. Ali, já põe os caras fechando a rua ali, ó. Fecha aqui também, aqui, ó. Acabou? Vão fechar a rua aí, já acabou o negócio. Bota um monte de moto aí, parada, mano. Vamos roubar três busão. Vamos fechar a rua, atacar fogo. Fica todo mundo aqui no meio, tá ligado? Gritando. Não, aí também não, mano. Aí a gente se ferra. É modalismo, mano. É modalismo também, tá bom? Parada é fazer um negócio organizado ali, mano. Olha, eles quebrando as paradas tudo, mano. Você viu ali? Ixi, ixi, ixi. O cara quebra tudo, mano. Ó, deu drift, deu drift. Acha que é Fórmula 1 os caras. Ó, ó, ó. Mano, viu? Viu? Que isso? Ixi, o cara voa com o carro, mano. Tô falando. Tão fazendo protesto aí, ó. Polícia tem que fazer movimento. Exatamente, pô. O cara não para. Tem que botar as motos atravessadas aí. Acabou, mano. O pior, se não anda acima de 100, os caras passam carada. Ó, tá caminha. É agora, é agora, tá caminha. É agora, é agora. É agora, é agora, é agora, é agora, vai, 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 vai. É agora, mano. Eita porra. Vou botar as motos, mano. Vou botar a moto, o carro, os caras. Vai lançar a porta também não, mano. Vou fechar, mano. Oxê. Vai, não, gente. O cara quer protesto, mano. Não vai passar, bota isso aí, cara. Ai, ele manda para roubar por aqui, né? É protesto, protesto. Tapa a cara, tapa a cara, tapa a cara. Tá pra cara não, ninguém é bandido não Ninguém é bandido não Quem tem carro aí Quem tem carro, vamos por carro aí também Vamos por carro lá do lado Olha aí a porra Sai da aí Sai da aí, reportagem aí Já Sai da aí, o porra Sai da aí, o repórter para lá do meio também É, aqui, bota o cara aí Contesta aí, quando as polícia aqui Tá passando rápido aí na rua Tem que tampar o outro lado Tem que respeitar mais Vai tampar o outro lado O que que tá fazendo Protesto, protesto Protesto aqui, protesto Protesto do que? Contra as polícia, mano Contra o casal na cidade Polícia tá brincando de corrida aqui na frente Achando que essa porra é o que Protesto contra o que aqui Lá lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Tem um postulado, né? Caralho, olha a merda que tá dando isso aqui, mano Como é que pega o pingolinho? Ih, Jesus Agora é, pai Agora é, vai finalizar aí Agora é, vai finalizar aí Que palhaçada é essa aqui? Protesto 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 Pelo que? Quem é o Contra a polícia? Quem é que tá organizando isso aqui? Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo tá junto aí, senhor Sai da rua, todo mundo Sai da rua o caráter Sai da rua, todo mundo É, tem que ser Não, não, não Protesto Isso aqui é legal Isso aqui é legal Isso aqui é legal Isso aqui é legal É pra nós mesmos isso aí, ó É o Protesto Pacífico É o jornal Tá filmando tudo o jornal Cadê o jornal? Cadê o jornal? Por enquanto tá em cima aí filmando tudo Por enquanto tá pacífico isso aqui, hein Qual que é o motivo do protesto aí, cidadãos? A polícia respeita a sinalização aí, ó A sinalização Polícia tá correndo aí, sem nada aí Protesto contra a polícia, então Só isso A polícia me atropelou A gente não respeita, a gente tem que pagar a multa Não só a polícia A gente não tem que ver a sinalização nada aí, ó Eu vou ter que tirar Caralho da merda que tá dando aqui, ó Eu vou ter que tirar isso, tá? Qualquer tipo de coisinha Vou tirar aqui essa moto Vou tirar essa moto daqui Me fala quando que um de vocês não deu fuga da gente A polícia toma vergonha nessa sua cara de vocês vão trabalhar Só pra coisinha Mano, vai resolver assim, tá? Pra coisinha, pra coisinha, pra coisinha Trabalhador, não vai fazer nada Deixa de cada um, se cada um estiver ali, vamos ver se esse dia, certo? Pode puxar a ficha aí, ó Puxa a ficha Puxa a ficha Entendeu? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, né? Trabalhador aqui, vem passando com o carro A gente tá fazendo isso nosso ponto bem Pra ninguém imaginar daqui ser atropelado por um dos senhores Ó o policial subindo em cima do carro e das motas aí, sem autorização, ó É, quem que deu autorização? Todo mundo tem que mandar Quem que deu autorização? Todo mundo tem que mandar Quem que deu autorização? Quem que deu autorização? Caralho, tem gente aqui, mano É pra filmar mesmo É pra filmar mesmo Tá mandando todo mundo de vagabundo aqui, ó Ninguém é vagabundo, tá rolando aqui Chamou-se geral de vagabundo Subiu na minha moto sem ter interrupção Tô com palhaçada essa O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Tá mesmo, bagulho? Todo mundo é trabalhador Vocês não vão fazer nada, polícia? A gente tá tentando, né? Ô, meu senhor Tô tentando não 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 Sai de perto, polícia Sai de perto, polícia Você é de amarelo Sai de perto, sai de perto Mira pra mim não Mira pra mim não Ô, vocês que tão mirando aqui, ó Ô, jornal Todo mundo desarmado Todo mundo desarmado Essa é a perda Policial ali Deu uma nas motas ali, ó Policial É na hora de abordar Caralho, tem gente aqui, mano Escolachando o morador É, não tô aqui Tá escolachando o morador Não, policial atirando a moto Deixa eu estirar, vou deixar Passa o sinal vermelho Respecialização É, isso aqui é só o início, tá ligado? Só os colachos Olha lá, tá empolando as motos Qual foi? Demogando as motos Deixa, deixa, deixa Deixa ele estirar, deixa ele estirar Fecha a rua 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 Como é que faz isso, né? Deixa ele estirar, mano Deixa ele estirar, mano Deixa ele passar yoga Yoga O que eles querem fazer protesto Liga a sirene Todas as viaturas aí Pra eles ficarem ouvindo sirene Todo mundo aí Fecha a rua Pode mandar, filho Manda aí, manda aí Liga aí, pô Bora ver se aguenta aí Vamos ver quem aguenta mais, pô Aí, jornal filmou Largou minha moto no chão Se tiver um probleminha Lá vai apagar, viu? Deixa a moto aí 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 Vai ser exonerado Tudo mascarado Tudo mascarado Grava aí, seu jornal Tá gravando aí, né, jornal? Cê é contra esses caras Ficar achando que tá em Fórmula 1 aí Correndo com o carro aí Rampando tudo aí pela frente Acho que já tá muito problema Já tá bom Desce do... Desce do veículo aí Desce de cima da viatura aí Tiro, tiro Sem máscara Sem máscara, sem máscara aí Sem máscara, só Aqui ninguém é bandido não Sem máscara aí, ó Ninguém aqui é bandido São todo mundo trabalhador Tá mirando por que, ô policial? Todo mundo trabalha Porque eu quero Porque eu quero É que você quer Tá vendo aí Como é que é uma desordem aí, ó? Não tem nem comandante aí, ó Qualquer flanelinha fala aí, ó Ô lixo Eita porra Tem um cara fazendo barriga aqui, ó A gente conversar com vocês Vocês estão fazendo desacato Que porra é essa, véi? Cês tão de capacete, caralho Que porra é essa, véi? Cês tão de capacete, caralho Prouxa esse moleque aí, prouxa esse moleque Que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? Pode prender, isso aí Isso aí pode prender Isso aí pode prender Não tem nem 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 Não tem nem nem Não tem nem nem Fecha aí A polícia passou, galera Eita porra Furou a barreira? Ah não, cara Calma 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 Não se mexe Não se mexe Fica parado Faz a barreira, filho Tem que levar no colinho Ou vou tirar vocês? Tem que levar no colinho Ó, vai tirar a força Se encostar Eu vou processar, hein? É, sim Tá filmando aí Vai ser Sem a minha permissão Eu vou processar Se encostar em mim Eu vou pistolar Se encostar em um advogado É, processo 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 Todo mundo Direito Aí Tá filmando aí, né Jornalista Filmou aí, Jornalista Falou que pode atropelar aí, né Jornalista Viu, né Calma aí Calma aí Calma aí Deixa o polícia falar Tá ficando uma parada Calma aí Calma aí Tu é fraco de argumento, rapaz Quem tá organizando? Ninguém Todo mundo oi 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 a clamação contra você contra a polícia fica passando em alta velocidade aqui atropelando todo mundo atropela cidadão e não presta socorro O porra! Relaxa, relaxa. Ó a bacharia ali, cara. Eu tenho que ir junto do short, mano. Eu tenho que ir junto dos garotos. Tá o gemando por quê? Tá o gemando por quê? Não quer arrumar briga? Quem é o organizador do movimento? É o povo! Tem que ter um cabeça. Tem que ter um cabeça aí. Quem é o cabeça? A cabeça é o povo! A cabeça é o povo! Tem que ter um organizador! 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 Todo mundo! Tá com o cabelo verde? Não, não, todo mundo! Nem ele não, nem ele não! É todo mundo, é todo mundo! É todo mundo, é todo mundo! Não gosta dele não! Levanta a mão aí quem vai começar! Eu não vou falar! Eu não vou falar! Tem que ficar de boa! O jornal filmou tudo! Tô vendo que não vai ganhar um dinheirinho! Isso aqui já dá pra dar interrompida deles! Tem que deixar o sangue deles quente já! Tá fazendo batido nos outros sem motivo nenhum! Aí! A repórter filmou, né? Eles falando que o direito deles é poder atropelar nós, né? Também filmou todo mundo! Os vagabundos! Os autoridades só é! Também filmou! Quase atirando aqui em nós! Vamos pegar o mecânico na praia! Bora! 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 Resolver criminalidade, né? E não ficar postando corrida aqui na praça, pô! Exatamente! Tem que recuperar o cidadão tem que ir contra o hospital! Tem que ir contra o hospital, hein? Tem que ir contra o hospital, hein? É! Dá pra interlagos que esse carro aí correu pra lá, velho! Usar 5! Passar milhão derrubando os fósseis aí! Tá achando que tá interlagos aqui pra barrer pro carro? Solta foguete pra nós aí, cara! Solta foguete pra nós aí, cara! Solta foguete pra nós aí, cara! Cadê o foguete aí, galera? Cadê o foguete? Quem tem foguete aí, porra! Um minuto aí, um minuto! Pode falar, pode falar! É dores! O que é que os senhores estão propondo aí pra poder se retirar da via? Um acordo aí pra parar de correr com o carro! Por favor! 5 milhões! Em menos de 10 minutos, parar a gente 5 vezes! Vamos falar só! O resumo aqui é que os senhores estão... Os senhores estão em alta velocidade pra lá e pra cá, bate nos outros! E nada acontece com os senhores! Escolacha pra nós! Aprenda a moto! Aprenda a moto! Aprenda a moto! Apesar da intensificação nas ruas pra coibir se isso realmente estiver acontecendo! Certo! Pode ser assim, pessoal! Pode ser! Pode ser! Pode ser! Pode ser! Pode ser! Pega a caderneta lá na viatura e eu vou chamar de um por um pra ir lá com os senhores e vai anotando lá! O que é que adianta falar isso aqui agora e amanhã tá fecha de novo? Exatamente! O que é que adianta falar isso agora? Não, mas se amanhã tiver de novo a gente fecha de novo! Não dá! Vocês querem encarar a voz do Pedro! Olha o pastel! Mano! Olha esse protesto! Tô tendo que resolver isso! Senão tá muito grande aí! Não! Eles falaram que vão resolver! Só vamos liberar aí! Vamos liberar! Não! Não! Vamos liberar não! Vamos liberar não! Solta a voz aí! Solta a voz aí! Solta a voz! Cande e Juliette! Alguém já viu isso? Rotando e Juliette! Rotando e Juliette! Rotando demais! Pessoal! Pessoal! Um minuto! Só um minuto aqui! Rapidinho! Viu pessoal! Que interessa em realizar todas as denúncias! Policial! Escrevendo! Policial Federal! Tá lá do outro lado! Mas qual lado? Qual lado? Aqui ó! Aqui ó! Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Vai! Pega ele! Pega ele não! É pra falar com o cara! Pega ele! Eu cheguei primeiro aqui! Eu cheguei primeiro aqui! Eu cheguei primeiro aqui! Caralho! Os caras empurrando o cara! O jeito mudo! Eu ia chamar de um por um! Saúsa rapazeta! Vem com o mudo! Vem com o mudo! Vem com o mudo! É mais! Tá vendo aí né! Falei que ia conseguir fechar essa porra! É só ir nisso! Deixa eu ver se ficar! O cabelo é pra lá e pra cá pulou! Pode ir lá! Pode ir lá! Organiza filha aí entre vocês! Pra ir de um por um! Vai! 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 Vai virando ali atrás! Não! Ele chegou no carro! Eu acho que é aquele carro com a gaiola! Carro com a gaiola bop! Então, ele chegou e falou ali que o direito do policial ia passar atropelando os outros ali. Todo mundo ouviu ele falar. Ele falou. Correto, correto. Mas a gente vai pegar a viatura, todas as viaturas do Bob que saíram em patrulhamento, e a gente vai estar verificando isso com todos os policiais que estão nas ruas agora. É, pelo rosto não dá pra saber, mas se ele falar perto de nós, todo mundo vai reconhecer. Todo mundo ouveu a voz. Correto. Então, qual é o teu nome? Tonhão. Tonhão. Então, assim que a gente tiver o andamento do caso, a gente pode te chamar, se for preciso, pra você conhecer a voz. Correto, correto. Tranquilo? Tranquilo. Então, assim que a gente terminar isso aqui, resolver tudinho, anotar tudo o que a população está pedindo pra gente identificar. Infelizmente, nossa corporação tem um baixo índice de policiais, mas a gente está tentando fazer o possível em prol da população, entendeu? Porque é vários índice de crimes e de chamados diante da gente, pra resolver, é muito complicado, entendeu? Mas a gente está fazendo o possível. O que mais é o negócio é que vocês ficam parando todo mundo, né, senhor? Não é todo mundo que é bandido. Aí dá o sacode, o ponto está arrumando pra cara dos outros. Ô, Tonhão, mas é a federal que está fazendo isso? Senhor, eu vou falar por mim, todas me pararam em uma semana, 15 vezes. Nunca me pegaram com nada. Não tem motivo pra os caras parar toda hora, não. Se tiver alguma coisa de errado, aí sim, mas toda hora não dá não. Se preocupa não, diante da parte da Polícia Federal, isso daí já vai ser passado. Agora, no momento, eu sou superior aqui. E eu vou passar isso tudo para os policiais que estão no momento, pra poder fazer o possível pra coibir todo tipo de ilícito na cidade, de protesto, etc, etc. E a gente vai ajudar a população que for preciso. E o outro negócio é o carro dos caras, porque... Pô, o senhor pode ficar parado ali. No final de uma rampa, você vai ver que o carro não passa tranquilo, ele voa com o carro. Eles sempre estão voando com o carro, não sei se está querendo virar avião o carro. Aí atropelam os outros, aí fala que foi sem querer. Aí fica difícil. Sim, não se preocupa não, senhor Tonhão. A gente vai fazer o possível pra poder começar a apurar os casos diante disso da polícia. Infelizmente, é um negócio muito complicado. Sim, eu posso, sim. O pessoal sempre usa máscara. Então é através das viaturas que andam, divisão de categorias, corporação, BOP, ROCAM, que aí a gente vai filtrando. Tranquilo? Entendi, entendi. Então é tranquilo. Se você souber qualquer tipo de informação que possa nos ajudar, você pode... Sabe onde é o novo prédio da Polícia Federal? Não, senhor. É um aqui em cima aqui? Esse mesmo. Esse. Ah, acho que sim. Você pode ir lá e pode ir passando, se possível, sempre no colete lá dos policiais, você pode pegar o número da viatura, qualquer coisa, característica, certo? Correto. Tá passando. O que a gente impede, o que a gente impede, é que vocês tenham segurança de vocês, entendeu? Que pra população brasileira... Olha o carro andando devagarzinho lá em cima. Olha lá. Legal, sem ilegaldade. Como, por exemplo, se eu chamar os outros de bandido. E onde já se viu isso? Brasileiro, rapaz. Se chamar os outros de bandido. Eu tenho que tirar. E como vocês tirarem, por gentileza? Vamos tirar, vamos tirar. Vamos tirar lá. Vamos tirar, pra mim já tá de boa. Aí, se minha moto estiver quebrada, vamos pagar, viu? A moto aqui, ó. Tá em fé, moleque. Já tá de boa isso aí. Eu já tô tranquilo. Ah, olha isso aqui, cara. Logo amassaram aqui, menor. Já tá tranquilo isso aí, mano. Já tá de boa, tio. Eu vou dar um cortezinho aqui, que eu vou fazer outra coisa daqui a pouco, mano. Tá doido? Vai ficar só nisso não, velho. Só em protesto, tio. Já volto. Voltando, mano. Aí, eu peguei o carrão, mano. Falei como é que tá esse carro. Esse carro é muito bom, velho. Vixe, ele sobe em qualquer lugar, mano. A ver se tem alguém por aqui, velho. Caralho, tem ninguém, mano. Impossível, tio. Uma alma. Opa, tem aqui, mano. Caralho. E aí? Falei. O chefe tá aí, mano? O subchefe aí? Sei lá. Tá aí não, mano. Tá aí não, né? Não sabe. Pode crer, pode crer e tal. Valeu, velho. Valeu, valeu. Tá tranquilo, mano. Agora eu tenho que resolver a parada lá do dinheiro, mano. Aquilo ali eu fui roubado, filho. Eu fui roubado e um cara, acho que entrou em contato comigo, mano. Eu precisava muito de achar um cara daquele de verde, velho. Voltando, é o seguinte, mano. Os caras não estavam lá. O que eu vou fazer, mano, com esse carro? Eu vou testar, né, tio. Vou meter ele no barro aqui, mano. Eu vou passar por alguns locais que ele consegue, tá ligado? Porque olha o tamanho da suspensão desse carro aqui, filho. Aqui é tranquilo pra ele, mano. Tá na casa dele, ó, esse carrinho. No barrinho, pá. Agora vamos ver por aqui, mano. Cadê, cadê? Bom, não tem nenhum obstáculozinho, mano, pra gente passar, tio. Passar por aqui, ó. Aqui tá de boa. Aqui não dá nada. Acho que pra cá tem alguma coisa. Pô, só tem reta, mano, esses barros aqui, velho. Não tem nenhum obstáculo, tipo, a subir, descer. Vamos passar direto aqui, mano. O que que dá aqui se passar direto? Poxa, aqui não desce, não. Aí já é demais. Aí, ó. Tem um lugarzinho aqui, pá. Não dá pra descer ali, mano. Uma escala aqui. Dá pra passar em qualquer lugar, hein, mano. De boa aqui, a gente já passa no presídio, ó. Já estamos em volta do presídio aqui. Se tiver pra resgatar alguém aqui, já era. Não tem como perder, filho. Mano, aquele plano que eu falei pra vocês de terça-feira. Velho, depende só de mim. Pra eu poder executar ele, velho. Depende dos caras. E os caras não tão lá, velho. Já tem quase umas três horas que eu tô esperando, velho. Não aparece um cara na favela pra fazer os negócios, velho. É foda, velho. Se depender dos outros fazer RP, mano. Mas eu tô falando que eu posso, filho. Esse carrinho aqui tá maneirinho, mano. Dá pra... Dá pra meter os loucos com ele, mano. Esse eu acho que é um dos únicos carros que dá pra fazer essas paradas. Tá, mas eu vou deixar ele com a minha cara, mano. Esse carrinho aqui, velho. E outra, aquele cara... Eu vou lá na polícia daqui a pouco. Ih, esse cara parado aqui, mano. Tá meia tão louco aí, tiozão. Vem tentar pegar, velho. Te jogo no cinto dessa moto, velho. Trouxa aí do cotonete. O cara perdeu. Ainda perdeu 50 mil pra mim. Você ficou sabendo das apostas que teve lá, mano? Teve, aposta alta, não teve? Teve, teve, teve sim. Os caras que apostou o quê? Uns 4 milhões, né? No cara lá. Sim, sim. Eu apostei com um menino lá que lutou lá. Mas ele perdeu. A última luta lá, mano. Teve um cara que apostou acho que 4 ou 5 milhões. Não foi isso? Foi, foi. A galera tava animada, pô. Ah, pode crer, pode crer, mano. É importante. Você ouviu isso aí, né? Lá no evento os caras que estavam apostando. Eu vi lá no evento. Eles apostando por fora. Mas apostou com o pessoal lá da organização? Não, não. Eu vi por fora mesmo. Vi lá fora lá eles apostando entre si. Ah, foi entre si, né? Mas não foi com o pessoal que ia estar organizando, não, né? Não, eu apostei em duas lutas. Aí uma eu perdi e uma eu ganhei. Apostei com o maluco lá fora lá. Ah, pode crer, pode crer. Então, tudo de boa. Valeu aí, mano. Beleza? Valeu, valeu. Valeu. Tá vendo aí, mano? Como é que eu consegui, velho? Aí, ó. Pintei o carro, mano. Deixei o carro agora desse estilo aqui, velho. Olha só, mano. Não foi erro dos caras lá, não, velho. Eles apostaram por fora, tá ligado? Não foi com o evento. Por isso, velho. Ah, mano. Então, viu? Quase que a gente faz merda, velho. Quase que botou um advogado em cima dos caras à toa. Por enquanto, eu acho que é isso, né, velho. Eu acho que é isso, mas tá de boa. E aí? Tranquilo, né? Precisando de alguma coisinha? Não, mas só tem tu aqui agora? Oi? Só tem você por aqui? É, com os moleques de uma saída aí. Ah, pode crer, pode crer. Mas não, tinha um cara aí que tava querendo comprar uma motinha, mano. Trouxe isso aí, tá ligado? Ah, pode ir, quer que eu tenha uma narradinha aqui? O cara falou que tava querendo uma motinha aí, mano. Mas eu não sei se é daqui. Ele tava com essa roupa, tá ligado? Eu não perguntei se ele é daqui, mano. Pode ser que sim, mas sim. É, fala aí, mano. Fala que eu tô com uma motinha aqui que o cara tava querendo comprar, mano. Que tá querendo andar aqui na favela aqui. Mentira do caralho, mano. Tô querendo vender essa moto aí, filho. Eu paguei foi 700 contos. Se eu conseguir 1.300 reais de volta, mano. Não vou gastar dinheiro pra equipar essa moto, não, velho. Isso aí é louco, velho. Sumir com isso aí da minha garagem, mano. Isso não vale nada, tipo. Aí, os caras que tá aqui não é nenhum, não, velho. Não é nenhum, não, né, velho? Não é, não. Pode crer. Você não tá precisando não de uma motinha, não? Rapaz, eu tô precisando vender uma motinha. Ah, pode crer, mano. Os caras ficam aí andando pra lá e pra cá. Essa moto aí já ajuda, mano. Vai pra lá e pra cá. Tô ligado. Ela pega quantos? Ah, isso aqui não é pra você correr na favela, né, mano. Mas, tipo, dá pra pegar uns 150 com essa motinha aí, velho. Com essa aqui? Com essa daqui, mano. Porra. Tô vendendo, tá ligado? Não, não tô falando que é 150 mil, mano. Sabe eu? Tô falando na velocidade. Por quanto é ela aí? Cara, eu tô vendendo uma por 2, mano. 2. 2 mil? 2 mil. Falou promoção aí pra mim, hein? 1.500. Pô, mas quanto que é essa moto aqui na loja, mano? Ah, deve ser uns 100zão, mano. Você é louco? Que 100, o quê, mano? Vai lá, a moto é ruim, velho. Essa moto aí é... Acho que é 5 mil na concessionária. Aí, tô vendendo por 2, menos que a metade do preço da loja, velho. Porra. Pô, é, mano. 2 mil aí, filho. Deixa eu dar uma voltinha nela aqui pra testar. Dá uma volta aí pra você ver, pô. Dá uma volta, mano. Uma voltinha aí. Pô. Ela tem um bolo aí. Ó o bagulho errado. Ela é boa pra você ficar andando pra lá e pra cá, mano. Se você for pego com isso aí, te dane, pô. É, pode. Mas não tem como não, velho. Ela chega de 150, né? É, mano. Pra você ficar andando aqui por dentro aqui, tá ligado? Em vez de ficar moscando com uma Ferrari aqui dentro. Fica aquilo ali, mano. Porque se a polícia vem aí, leva essa porcaria aí, tá ligado? Tem quanto de baú aí, tu sabe? Tem quanto de baú aí, tu sabe? Tá bom, né? Você pegou quanto essa velocidade? Pode dar uma testada aqui? Qual que é a velocidade dela que você pegou? Dei, 70 por hora. 70? 70 foi na subida, né, mano. Pô, você pegou morro. Você pegou morro, mano. A gente dá não. Tu sabe quanto de baú que ela tem aí? Cara, o baú dela é grande porque ela não tem muita velocidade, então ela tem uma carga maior, tá ligado? Então, o espaço onde deveria ter mais motor, tem mais espaço. Acho que cabe mais. Porra nenhuma. Seria que eu tô falando, velho. É, o cara tá chegando aí. Acho que ele gostou, ó. Você parou ali, ó. Ó lá. É. Passou certinho em cima do quebra-mola, não quebra nada. Rapaz, cheguei a 50. Já tá cuidando pra ser dele, só. Ele chegou a 50 ou ser a 70, mano. Sai é seu, hein. Aê, tio. Eu tô falando. Você ir pra lá e pra cá pegar mercadoria é melhor que tem, mano. Não tem coisa melhor, não, filho. Você beber e ver isso aí, né? Nem ver que é traficante, pô. Exatamente. Vai pensar que é um próprio coitado, filho. Que é um vagabundo aí que não faz nada, só. Exatamente, mano. Aí, dois índices. Esse é seu, velho, esse é. Esse é seu. Pode ser dois mil pra ele aí. Te ajudo com 100 mil, vai. Vai ser a sua, velho. Dois conto, mano. Dois conto tá barato, velho. Pode baixar a minha pulmão um pouquinho aí, não? Porra, mais um pouquinho, mano. 1.800, mano. É, foi o conto. 1.800 a gente fala. Olha aí, mano. Dá ali duas. Só deixa eu dar uma voltinha antes aí dela. Vai lá, vai lá. Bateu no peito e falou que chamou a responsa. Vamos ver. Essa moto é boa. Vai gostar, ela é boa, ela é boa, ela é boa. Olha o grau dela. É, o grau dela pega na subida. Na subida ela faz um grau top, mano. Aí fica mais ou menos a dois graus, três graus do chão. E aí, você ganhou o evento lá? Ganhei, ganhei, mano. Ganhei, foi fácil, tá ligado? Então, mano. Eu acho que eu fui passar da perna ou não, mano. Porque o pessoal falaram que apostaram cinco milhões, seis. Foi quatro milhões naquele moleque lá. Não, mas aí é que tá. Eu cheguei... Eita, porra. Aí tem que comprar, mano. Aí tem que comprar, tipo. Quebrou a moto, mano. Caralho, viado. Porra. Quebrou a moto, viado. Quebrei? Que isso? Nem me bati com ela, porra. Mas aí é que tá, mano. Eles falaram... Cheguei lá pra pegar o meu dinheiro. Eles falaram que o máximo de apostas foi um milhão e setecentos. Mas aí... Você pegou um milhão e setecentos? Nada. Eu peguei foi quinhentos mil. Poxa, era pra você ter pegado... Não, era pra você ter pegado pelo menos uns um milhão e quinhentos. Os caras apostou... Não, foi eu e mais um cara que apostou em mim, tá ligado? O restante tudo apostou no cara. Você apostou em você? Eu apostei em mim, só pode... Apostaram... Ei, viado. Apostaram quatro milhões no TH. Então, mas aí que tá. Esses caras falaram que não apostou, não. Eu acho que os caras estavam zoando que apostou. Ou apostaram entre eles, tá ligado? Ou os caras passaram a perna. É, ou apostaram. Você apostaram entre eles, mano. Deixa eu te passar aqui. Não, cuidado. Pega a chave na mão dele e o Jumento. Agora que você quebrou, você vai pegar, tiozão. Botei 1.801, que é um do boleto, tá ligado? Tem que imprimir o boleto. Pode crer. Aí, certinho, mano. Voltão, hein, mano? Voltão, isso aí, velho. Agora eu vou dar uma volta. Pega a aquisição, hein? Pera aí, pera aí. Pega a mão também, pera aí. Sobe, 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 sobe aí. Dá o seu moleque agora, cara. Aí, leva duas pessoas ainda. Olha que mão na boa aí, ó. Agora essa polícia para ele. Qual o prejuízo? De nada essa moto aí, né, filho? Papo reto, papo reto. Exatamente, pô. Agora você pega com a Ferrari. Você vai ter que pagar para tirar a Ferrari. Aí, ó. Olha lá, quebrou a porta do cara. Eu acho que agora tem o prejuízo. Agora deu prejuízo. Agora vai ter o prejuízo, velho. Porque você vai ter que vender aquela moto 10 vezes para botar aquela porta, velho. Você vai dar tudo que quebrou na porta. É, mas já era, tio. Foi ele. Caralho, moleque quebrou do carro. Aí já era. Eita. Eita, nem caiu, meu cara. É bom, velho. Aí, ó, 100 mil aquela porta. É, velho, agora ele já era. Vou ali para casa ali, mano. Valeu aí, velho. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. E aí, porra, na moto, mano. Puta que pariu, cara. Não cai na moto, não, velho. Os caras batendo, filho. Eita, porra. Vixe, outro ficou agarrado na porta. Chegou um cara de Ferrari. Não consigo passar aqui, mano. Ah, tio, eu quero passar aqui, mano. Ah, ah. Porra. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Amanhã a gente vai tentar botar aquele plano em prática, mano. Amanhã, hein. Agora não tem como, não. Se não for amanhã, já era, velho. Vai babar as paradas, velho. Então, e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho